É o Jovem D Toda madrugada ela quer me ligar Pensar que é vampira só quer me sugar Gastou toda minha grana do Paypal Langei de renda pra mim não lembrar Que é bolsa da Prada, calça da Gucci ou calça da Zara Fuma um balão do pro que é da Braba Não vou perder a postura, então para de me ligar Sei que é safada, chama as amiga e vem pra minha casa Fode no quarto, cozinha e na sala Pode fazer barulho, foda-se, se visa em reclamar Tu quis se envolver e foi logo comigo Coração bandido, profissão perigo Famoso por fazer capotar blazer Você mete mó marra e gosta do perigo Tudo no sigilo, se solta, se estamos em quatro paredes Vou matar tua sede, aumentar seu fogo, te fazer rir ou chorar Você vai pedir socorro e vai ter que sustentar Você que quis brotar e vai ter que sustentar Quando eu te pegar bolado Tu quis se envolver e foi logo comigo Coração bandido, profissão perigo Famoso por fazer capotar blazer Você mete mó marra e gosta do perigo Tudo no sigilo, se solta, se estamos em quatro paredes Toda mais trocada ela quer me ligar Pensa que a vampira só quer me sugar Gastou toda minha grana do paypal Langei de renda pra mim não lembrar Que é a bolsa da Prada, calça da Gucci ou calça da Zara Fuma um balão do pro que é da Braba Não vou perder a postura, então para de me ligar Sei que é safada Chama as amiga e vem pra minha casa Fode no quarto, cozinha e na sala Pode fazer barulho, foda-se, se visa em reclamar Toda mais trocada ela quer me ligar Pensa que a vampira só quer me sugar Gastou toda minha grana do paypal Langei de renda pra mim não lembrar Que é a bolsa da Prada, calça da Gucci ou calça da Zara Fuma um balão do pro que é da Braba Não vou perder a postura, então para de me ligar Sei que é safada Chama as amiga e vem pra minha casa Fode no quarto, cozinha e na sala Pode fazer barulho, foda-se, se visa em reclamar